E dois criminosos foram presos ontem à noite após roubo de carro em Brodowski. O veículo é de uma mulher que foi abordada quando chegava em casa no Jardim das Oliveiras. Os dois suspeitos, ambos de 19 anos, residentes em Brodowski, foram presos quando fugiam com o carro da vítima pela rodovia Cândido Portinari, com o destino Ribeirão Preto. Eles foram vistos à entrada da cidade. A perseguição durou cerca de 10 minutos. Passaram pela Cândido Portinari, a rodovia Anhanguera e várias ruas lá do Simeone e do bairro Avelino Alves Palma. Eles chegaram tentando fugir a pé também? Isso, eles brecaram, frearam o carro, né, bruscamente e tentaram correr. O assalto ocorreu quase ao final da tarde, quando a mulher chegava em casa, surpreendida pelos assaltantes. Ela se dirigiu até um supermercado lá da cidade, fez compras e quando retornava, abriu o portão para entrar, né, na garagem. E quando foi rendida pelos dois armados, né, e conseguiram levar o carro dela. Uma câmara de segurança de uma residência em frente consegue acompanhar a ação dos bandidos. Eles chegam nesse carro, descem e saem correndo. Ao fundo do vídeo, a vítima aparece também entrando com o veículo na garagem e é abordada pelos ladrões dentro da residência. Em seguida, eles saem com o carro roubado. O mesmo veículo que os assaltantes chegaram passa de novo pela câmera e vai embora, o que indica que há uma terceira pessoa envolvida no roubo. Além do veículo, a PM também recuperou a bolsa e os dois celulares da vítima. Outro aparelho pertence a um dos bandidos. O revólver calibre .38 com quatro munições intactas foi apreendido. A arma está com a numeração raspada, que segundo a polícia, chegou a ser jogada para fora do carro durante a fuga. Os dois assaltantes foram presos em flagrante por roubo. Eles não tinham passagem criminal. Ambos têm 19 anos, né, são novos, atingiram a maioridade faz pouco tempo. E um deles tem passagem quando menor. O outro não tem nenhuma passagem. Luiz Fernando Luffe para o Jornal da Clube.